Olá, meus amores! Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora vocês vão estar vendo esse vídeo. Aqui pra mim é bom dia e hoje é segunda-feira e segunda-feira é dia de quê? Dia de hashtag. Então, vamos lucrar no crochê, pessoal. Eu já mostro pra vocês o que foi que eu fiz. Já vou adiantando aí pra vocês que eu não fiz muita coisa esse fim de semana, pois eu trabalhei só à noite. Trabalhei no sábado à noite, trabalhei no domingo à noite, por isso que tem pouca coisa essa segunda-feira. Antes de falar pra vocês, de mostrar pra vocês o que foi que eu fiz, convido a você que ainda não é inscrito a estar se inscrevendo no canal a estar deixando aí o seu joinha. O seu joinha é muito importante aqui pro engajamento do canal, tá bom, pessoal? Então, confere aí se você já deixou o seu joinha. Deixa um comentário positivo aí, bem legal. Eu leio todos os comentários e os comentários de vocês nos ajudam, nos incentivam, na verdade, a estar gravando mais e mais, tá bom, pessoal? Bom, pra quem não conhece essa hashtag, essa hashtag foi criada pela Renata, do canal Renata da Cruz. Se você ainda não conhece ela, vou deixar todos os links na descrição do vídeo, tá bom, pessoal? Pra facilitar a vida de vocês. Então, assim que terminar o meu vídeo, vocês correm lá pra ver o que que as meninas produziu, tá bom? Então, temos aí a Renata da Cruz, que é a criadora da hashtag, e tem as participantes, que no caso sou eu, Morena, aqui do canal Morena Crochê, a Clausiele Sutero Crochê, a Carla Arte e Vida, Clívia Crochê e Santos, Artes e Crochê da Fran Chaves. Então, meus amores, o que eu quero falar pra vocês é que hoje tem muita coisa legal, eu tô super curiosa pra ver o que foi que as meninas fez. Então, vamos combinar. Terminando aqui o meu vídeo, vamos todas pra lá, eu quero ver o comentário de vocês lá também, tá bom? Eu verifico todos os comentários pra me saber quem é que tá indo lá no canal das meninas, tá bom? Bom, meus amores, então, já falei tudo que eu tinha pra falar, e agora eu vou mostrar a vocês o que foi que eu fiz, tá bom? Pessoal, hoje eu não trabalhei com sobrinhas, se você quiser participar da nossa hashtag, pessoal, é muito simples, vocês já sabem do que se trata. A gente trabalha ou com sobras, ou com alguma peça parada que tá aí e você não conseguiu vender. Se você quiser desmanchar aquela peça, criar uma nova peça, é só você colocar no título do seu vídeo, hashtag, vamos lucrar no crochê. Lembrando a você que o crochê não tem acento, tá, pessoal? E nenhuma das palavras tem acento. Você coloca essa hashtag no seu título e a gente vai te achar e vai compartilhar o seu vídeo, tá bom? Então, meus amores, como é que eu posso falar? Dessa vez eu não quis trabalhar com sobrinhas, tá bom? Por quê? Porque eu tô com esse vermelho aqui, esse vermelho tava fechado, pessoal, ele tava fechadinho. Esse aqui é da Euro Roma, já faz um tempão que eu tenho ele aqui, porém ele já estava aberto. Eu já fiz um tapetão no ano passado de 1,20m com ele e ainda fiz esse joguinho com ele e ainda me sobrou bastante aqui, pessoal. Eu ainda vou tá lucrando muito com ele, tá bom? Então, esse aqui é um vermelho, pessoal, ele era de 1kg. Ele era da FFA Barbante, olha, vermelho, fio 6. E por que que eu usei esse quilo, pessoal, fechado? Porque, gente, eu só tinha ele sozinho. Olha aqui o lote dele pra vocês verem, ó. É o 44, 49. Eu utilizei ele porque eu só tinha ele. E quando eu for comprar barbante, vai vir uma numeração de lote diferente. E nisso, o que vai acontecer? Vai mudar aqui a tonalidade do vermelho. Então, como eu tinha só ele parado, eu resolvi tá aplicando. E aqui ainda me sobrou muita coisa, pessoal. Então, com certeza, eu ainda vou lucrar muito com ele. Aqui também, pessoal, eu usei o verde limão mesclado, que era só uma bolinha. Então, foi todo. Agora, eu vou abrir aqui a minha peça pra mostrar pra vocês o que foi que eu fiz. E aqui está, pessoal. Olha, fiz um joguinho Mari. Porém, não é um jogo de banheiro. Dessa vez, eu quis fazer um jogo de cozinha, né? Porque o jogo de banheiro aqui tá bem vendido, graças a Deus. Mas o jogo de cozinha, pessoal, o jogo Mari, eu fiz só uma vez na minha vida. Nunca fiz. Fiz só uma vez com a intenção de fazer uma rifa. E dessa vez também, pessoal, eu quero tá lucrando no crochê dessa vez, fazendo aqui a minha rifinha. Olha, já está aqui. Eu vou terminar de gravar o vídeo e já vou divulgar. Porque a rifa aqui eu faço só entre minhas clientes. E essa é a forma que eu falo pra vocês sempre. Se eu pudesse, eu fazia uma rifa a cada mês. Porém, o meu tempo não dá. É muito limitado. E se você quiser lucrar no crochê de maneira mais fácil, pessoal, que seja mais econômica, né? Pra seus clientes, você também faça uma rifa. Essa rifa aqui a gente encontra em papelaria, em armarinhos, em qualquer lugarzinho. É fácil de encontrar uma rifa dessa. A minha rifa, ela tem 50 nomes. E cada nome eu vou vender a 10 reais. Então, pra você que mora aí no interior, né? Porque tem muita gente que mora no interior. Ou, geralmente, não é muito fácil vender uma rifa dessa. Eu te aconselho a estar indo até a sua cidade, uma pessoa que você conhece, um dono de loja, um dono de armarinho. Embale sua peça bem bonitinha. Deixe num saco plástico transparente. Pra as pessoas poderem estar vendo a sua peça. Embale ela bonitinha. Leve até o armarinho da sua cidade. Pede pro dono tá vendendo. Faça um acordo com ele, né? Que dá certo, pessoal. Eu vou passar aqui pra vocês as informações do meu tapetinho. É dois tapetinhos, tá, pessoal? Como eu tô falando pra vocês, é um jogo de cozinha, ó. E aqui tem dois tapetinhos iguais. E eu não fiz por videoaula, tá bom, pessoal? Esse é o tapete Mari, como todo mundo já conhece. E os meus tapetinhos estão com 70cm de comprimento por 50cm de largura. Eu fiz esses dois tapetinhos ontem à noite, pessoal. E ele está pesando 265g. Cada tapete ficou com o mesmo peso, pessoal. Ficou muito leve. Vocês viram o tanto de barbante que me sobrou. E agora eu vou mostrar pra vocês a minha passadeira, que ficou bem grande. Eu não queria que ela ficasse daquele tamanho, mas ficou bem grande. E aqui está, meus amores, a minha passadeira. Gente, minha passadeira eu fiz ela com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu fiz ela com 9 square. E ela ficou no tamanho, pessoal, de 1,27m. Eu queria que ela ficasse com 1,20m. Mas está ótima do tamanho que está pra fazer a rifa. Eu achei que ficou bem bonita. 1,27m por 50cm de largura. E ela está pesando 524g. Eu achei que ficou ótima, pessoal. Olha só como ela ficou. Ficou gigante. Bem grande mesmo. Eu achei muito bonita essa combinação de cores. É uma combinação que eu nunca tinha feito. Preto e vermelho. Eu quis sair mais daquela parte do cru, pessoal. Porque tem muita gente que gosta do cru, que gosta de uma corzinha mais clara, né? Mas também tem gente que não gosta por a questão disso já mais fácil, né, meninas? Então, eu vou abrir aqui minhas peças. Vou colocar aqui tudo juntinho pra falar pra vocês quanto que ficou pesando o jogo completo. E pra falar pra vocês quanto que eu gastei pra fazer um joguinho desse. E assim ficou o meu joguinho, pessoal. Olha aí as três peças junto. Pessoal, o meu jogo completo ficou pesando aí 1,53kg, tá bom? Eu gasto, pessoal, R$34,00 pra produzir um joguinho desse. Nessas medidas gigantes que eu mostrei pra vocês é o valor que eu gasto, tá bom? Graças a Deus eu pago super em conta no meu barbante. Então, pra mim, é muito... Sai muito econômico, na verdade, as minhas peças. Porque por essa questão de eu pagar mais em conta no barbante também. Se eu fosse vender esse joguinho aqui, pessoal, se eu não fosse vender... Se eu não fosse fazer a rifa, eu venderia esse joguinho aqui a R$130,00. Eu teria aí R$100,00 de lucro praticamente, não é mesmo? Então, pra mim, super vale a pena, pessoal. Quero deixar bem claro a vocês que esses valores é aqui na minha região. É pagando o valor que eu pago no meu barbante. Posso ser que você pague mais caro, possa ser que na sua região você consiga vender um preço mais em conta, né? Que você consiga vender mais caro. Eu tô falando pra vocês a minha realidade, o valor que eu vendo aqui. Isso não quer dizer que eu tô falando pra você vender ao mesmo preço, tá bom? Bom, meus amores, o que eu queria mostrar pra vocês hoje era isso. Agora eu convido vocês a participar com as meninas lá também, né? Vamos lá ver o que foi que elas fez. Eu confesso que eu tô super curiosa pra ver o trabalho de cada um, de cada uma delas, né? Então, bora todos pra lá, tá bom, meus amores? Beijinho pra todos, fiquem todos com Deus. Tenha aí uma ótima semana, porque a semana tá só começando, tá bom?